Montenegro possui mais de 630 quilômetros de estradas de chão. Desse total, boa parte necessita de melhorias, afirma o secretário de Viação e Serviços Urbanos do município. O trabalho de recuperação das estradas faz parte dos projetos de campanha do atual prefeito, Paulo Azeredo, e segundo o secretário, já está sendo desenvolvido. Saiu um plano do governo, do Paulo Azeredo e Aldana, de nós fazer uma melhoria nas estradas, todas elas. Alargamento, alargamento em todas elas, saibrar todas elas e nós começar a usar brita. Usar bastante brita que ela dura mais na estrada. Não adianta tu patrolar uma estrada hoje, chover amanhã e no outro dia nós ter que ter botando a patroa na estrada de novo. É muito custo, então vamos fazer, vamos devagar e fazer bem feito. Uma das principais demandas da secretaria é a recuperação das estradas. A utilização das vias para o escoamento da produção de citros e de outros produtos da agricultura da região faz com que os moradores do interior reivindiquem melhores condições de trânsito. Estamos fazendo muitas melhorias, umas melhorias mais modernas, uns levantes nas estradas de chão, que saibrando elas e botando brita, que é umas estradas que só era patrolada, patrolada e nós não colocavamos material. E ficou uma... estava muito ruim mesmo as estradas. Atualmente o município disponibilizou três máquinas para trabalharem nas estradas. Um dos locais que está sendo recuperado é a estrada do Morro da Cruz, na localidade de Pinheiros. Mas em breve, outros locais também devem ser beneficiados. A próxima nós vamos fazer a João 23, vamos fazer um alargamento dela toda, a João 23. Vamos fazer no Santos 3 também. E nessas estradas que mais tem movimento, as principais. E vamos fazer um alargamento dela toda, a gente vai fazer um alargamento dela toda,